Nos próximos dias aqui no município de Rolim de Moura vai acontecer 360 cirurgias eletivas O projeto Opera Rondônia, a gente vai conversar com o Roberto Fuge, que é secretário de Junto de Saúde que vai explicar um pouco mais sobre esse trabalho, sobre essas cirurgias que serão realizadas aqui no município de Rolim de Moura Seis cirurgias amanhã, amanhã dia 20, e seis no dia 27, e a gente já vem se programando para retornar com as cirurgias eletivas E com esse convênio com o governo do estado, onde eles irão nos permitir um repasse de 1.170.000 aproximadamente Então facilitará muito nisso, a gente retorna realmente com as cirurgias Nós estamos sim preparados, se faltar alguma coisa de material cirúrgico, mas já está sendo providenciado Quais são as cirurgias que serão realizadas nesses próximos dias? Colicistectomia, exércitos de cisto sacro-cocígio, hemioplastia epigástrica, hemioplastia incisional, hemioplastia inguinal, miomectomia, ofoplastia, postectomia, tratamento cirúrgico de hidrocele, tratamento cirúrgico de incontinência urinária, que é mais o feminino Então são essas as cirurgias que a gente está fazendo, nós estaremos com três equipes, para a gente atender essas 360 cirurgias Nós teremos uma equipe coordenada pelo senhor Dr. Carlos, outra pela Claudineia, outra cirurgiã e pelo Dr. Fábio São todos médicos aqui do município mesmo? São todos médicos do município Essas cirurgias já estavam agendadas para poder acontecer agora? Sim, essas cirurgias já estão represadas no sistema de regulação e a gente deve estar retornando para tentar melhorar a condição da população Após essas cirurgias, já há uma provisão para que continue acontecendo esse trabalho aqui no município, Roberto? Sim, já tinha antes de acontecer esse convênio Antes desse convênio, tanto é que são 12 cirurgias que a gente está fazendo, dessa nossa nova proposta de recomeço com as cirurgias E com a devinda do recurso do Estado, melhorou mais ainda a nossa condição